Cara, amanhã nós vamos viajar e eu ainda não arrumei a mala. Você está emocionada para ir para o Brasil? Brasil, Brasil, Brasil! Airplane para onde? Para Brasil! Brasil! Oi, gente, para quem não vai ser, eu sou a Dora Rodrigues, Atleta Pro e FBB. E hoje eu começo mais um vlog para você. Só essa giradinha que eu dei de nada, gente, eu já fico tonta. Cara, minha labirintite está muito, muito, sei lá se você fala, muito avançada, não sei. Eu sei que agora, tipo, não posso fazer absolutamente nada. Estou indo para o Brasil, né, então já vou aproveitar, vou passar no médico. Alguém tinha me mandado um remédio, acho que labirintino, alguma coisa assim, que falaram que é bom também para labirintite. Então, de repente, eu já compro um monte lá para trazer, mas eu vou ver o médico primeiro, né? O que ele vai falar? Hoje é terça-feira, cara, amanhã nós vamos viajar e eu ainda não arrumei a mala. E eu falei que eu ia arrumar a mala antes, hein? Não adianta, eu sempre deixo para a última hora. Eu vou lá pegar minha pequena aqui. Ela já acordou, ó, está lá na cama, está vendo? E agora ela está assim, tipo, ela acorda e já levanta, já fica sentadinha. Nossa, está muito esperta, está muito fofinha. O Ruben já foi lá também acordar o Logan, que inclusive hoje eles, todos eles ficam dormindo até mais tarde. E a gente já fez a panquequinha. Levar ele para a escola, eles para a escola, para a gente arrumar as coisas. E hoje, gente, hoje eu também vou, na Gi, arrumar o meu cabelo. E eu tenho novidades. Oi, Pajão. Bom dia. Bom dia, mamãe. Por que, mamãe? Dá um beijo? Vamos lá dar bom dia para a maninha? Então vamos. Não sei, mamãe. Não é colo, não é colo. Mas é lindo. Mas por que colo? É aqui. Não é colo. Não é colo. Quer ver a maninha? Olha lá. Nossa, que pequenininha. Bom dia, princesa. Todo mundo vem te ver. Olha lá, vai, 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 vai. Oi, criança pequena, dos olhos inchados, tudo bem? Nossa. Que coisa amagotosa, gente. Que nariz sujo. Olha o Lô, queria limpar o nariz dela. Nossa, gente. Ai, olha isso lindo. Ai, que amor. Você é a mamãinha, filho? Sim. Sim. Ah, carinho dela. Tá bom, filho, tá bom. Deixa a mamãe trocar agora, para a gente poder ir para a escolinha, né? Tá bom, amiga. Vamos lá comer sua panqueca? Aí, sentou a Jezebel. Sentou a Jezebel. Sentou a Jezebel. A retinha, né, amor? Só que a retinha. Você é a retinha? A retinha malinda. Nossa, nossa. Filho, filho, aperta a barriguinha dela. Gente, ela tá de novo, né? Com o peitinho encheando um pouco. Tô fazendo nebulização nela de novo, duas vezes por dia. E tá tomando um remédio, né, filho? Bom que a gente vai para o Brasil, né? Para o Brasil é mais fácil, até a gente precisar ir para o médico. Mas se Deus quiser, não vai. Já foi levar as crianças. Olha a bagunça que está nesta cozinha. Vou arrumar minha cozinha. Preciso treinar. Só que eu vou arrumar minha cozinha. Vou rezar meu terço. Vou treinar. Vou treinar aqui na garagem mesmo, que hoje é superior. E faço um pouco de cardio. E tento arrumar minhas coisas. Eu tô falando isso, né? E fico gravando. Aí, vou arrumar minha mala. Vou arrumar minha mala. Vou arrumar minha mala. E acabo não fazendo absolutamente nada. Então, gente, eu vou nessa, tá? Fica de ordem. E aí, que o nosso dia será incrível. E hoje, a Mad já vai vir para cá. Ela vem com a mãe dela. Ela vai chegar umas três da tarde. E vai dormir aqui para a gente amanhã. Mas amanhã a gente viaja por volta das seis da tarde. Como ela mora muito longe, então ela quer vir antes para não ter problema, né? E vamos chegar no Brasil, na quinta-feira no Brasil. Mas graças a Deus, gente. São sete ou oito horas de voo direto. Acabei comprando o voo direto por conta das crianças. Não dá para ficar fazendo escala. E então vai ser... Se Deus quiser, vai ser tranquilo. Meu problema só é, sabe o quê? É arrumar a minha mala. Não é nem das crianças, cara. É a minha mala que eu fico tão na dúvida, cara. Das crianças eu já sei exatamente o que precisa. Pá, pá, pum. Agora a minha é um... Comecei a arrumar minha mala. Daqui a pouco eu tenho que ir lá fazer o meu cabelo. Essa é a novidade. Eu vou fazer um negócio diferente. Eu não agir, né? Agir vai fazer um negócio diferente no meu cabelo. Eu acho que eu vou deixar de ser loira. É, gente. Aguarde. Estou aqui, né? Comecei... Olha que bagunça que está ali atrás. Comecei a arrumar minha roupa. Comprei bastante coisa na Burlington esses dias que eu fui. Comprei bastante jaquetinha. Um blazer bem legalzinho. Depois eu mostro para vocês. Eu separei aqui. Então eu tenho uns 15 dias lá para treinar. Como eu fico na casa da minha sogra, meu... E ela lava roupa, assim, praticamente todo dia. Vou ter bastante roupa, né? Para usar. Não preciso levar muito. Na verdade, são 15 dias de treino. Eu vou levar umas 10. Uns 10 conjuntinhos. Estou levando umas roupas aqui. Que eu fico na roça, né? Da minha mãe. Que lá é mais tranquilo. Só que, porém, é frio. Então eu estou levando aqui uns conjuntinhos, né? Que vocês estão acostumados de me ver com esse conjunto aqui. Pijama. Agora eu vou separar as camisas da Insider. O bom da Insider, gente, é que eu posso tanto treinar quanto sair. Então os looks para sair eu também posso usar a Insider. Então, tipo assim, ó. Essa calça é da Insider. Claro que eu vou levar ela. Aquela bem largona, sabe? Ó. Olha aqui. Vou levar ela com uma blusinha da Insider para eu sair fim de semana, para eu ir num restaurante e tal. Tem outra calça da Insider também que é preta, que eu gosto muito. Cadê ela, gente? Aqui. Também, ó. Aquela argona. Está bem na moda, né? Vou levar uns... Né? Essa calça com um monte de camisetas que eu tenho da Insider aqui, ó. Está tudo bagunçado, né, gente? É tão bonitinho quando você vê aquele closet que é tudo coloridinho, né? Com as roupas é preto, branco, azul, rosa e tal. Mas, é, gente. Eu não tenho tempo para fazer isso e também preciso contratar uma pessoa que faça isso. Só que mantém, né? Porque, tipo, não adianta fazer uma vez e eu vou lá e não mantenho nada. Ó, do Rubens, do Rubens é só preta. A maioria é preta, né? E o bom da Insider, gente, que eu posso sair com uma camisetinha assim, pôr uma calça larga, um teninho e depois eu posso treinar com ela. Inclusive, eu estou com uma roupinha da Insider, ó. Na verdade, eu nem queria usar essa camiseta porque eu falei, ah, vou levar para o Brasil. Que acho que é essa aqui, eu tenho só essa aqui dessa cor. Aí, eu acabei usando hoje, eu não vou poder levar. Mas, tudo bem. Tenho azul, vinho, tenho verde, tenho branca. Ah, da Insider eu tenho essa aqui. Olha que belezinha essa, gente. Essa aqui, ó. Vermelha. A Insider facilita até para arrumar minha mala. E para você que quer adquirir, como você me fala, né? Essa belezura de Insider. Vai lá no site, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E use o cupom DORA12 para você ter aquele descontão top das galáxias. Bora pegar as minhas camisetas da Insider. Pô, a Insider podia mandar lá no Brasil para mim também, né? Facilita a minha vida. Eu vou pedir. Vou pedir para a Thalita. Thalita, manda roupa para mim lá no Brasil. Aí, eu não preciso levar muito, né? Olha que maravilha. Gente, pelo menos, consegui separar minhas roupas aqui, ó. Para depois colocar na mala. Vamos ver se vai caber. Colocar tudo isso nessa malinha aqui, será, gente? Comenta aí. Comenta aí se vai dar certo. Mas tem essa aqui, mas essa aqui é das crianças. E aquela ali eu vou levar na mão. Vou levar esses tênis, sapato. Não vou levar muita sandália, que eu sei que está frio, né? Mas aquela ali só para eu ir para o batizado. Meu look do batizado, que depois eu mostro para vocês. Na verdade, hoje eu não vou mostrar. Olha aqui essa bolsinha, que bonitinha, gente. Que eu comprei. Da Guess. Tem várias bolsinhas necessárias, né? Gente, eu preciso muito disso. Para levar shampoo, para levar creme, para levar maquiagem, para levar... Ai, um monte de coisa. Ainda tem tudo isso para separar. Agora não vai dar mais tempo para eu mexer na minha roupa, porque eu vou lá na G. Vamos lá no cabelo. Vamos comigo, gente. Olha o estado que está o meu cabelo. Tá sujo também, tá? Bom, Gi, me socorre. Tchau. Gente, cheguei aqui na dona Gi. Gi, aquele trato, tá? Aquele trato. Eles não sabem ainda o que eu vou fazer no cabelo, então vai ser surpresa para a galerinha aqui. Bora? Bora. Bora lá. Vai ficar tranquilo. Olha esse cabelo. Gi, você tem que mandar esse vídeo que você fez aí, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês verem como que está. Gi, filma um pouquinho para eles aqui atrás, para eu não consigo. Meu... Olha. Não, não. Você está dando para ver? Ah, tá. Estou vendo. Não, põe a luz aí. Isso. Aí, agora sim. Olha lá. Gi do céu. Ficou maravilhoso. Mano, você falou exatamente do jeito que a Kelly tinha falado para mim. Aham. Fiz exatamente. Eu falei para a Gi, a Gi falou assim, deixa comigo. Cara, ela manda muito bem, Gi. Amei, viu? Você é especial. Olha aqui. Você é especial. Nossa, mano. Ficou maravilhoso. E aí, comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Fala aí. Gi manja muito. Põe aí no comentário, tá bom? A Gi manja muito. Caraca. E aí, comenta aqui, ela me deu uma de meia aí. Eu achei de meia. O cabelo eu amei. Eu amei. Eu achei de meia. E você também cortou, né? Deu um tratinho, tá bom? Você que fez uma repicou. Maravilhoso. Obrigado, Gi. Isso é especial. Bom, não mostrei meu cabelo para ninguém ainda. Vamos ver a reação. Do... Da galera. Já está olhando ali, ó. Mostra a camiseta para a mamãe, cara. Eeeeee! Ai, que lindo! Hã? É da escolinha. É da escolinha. Ai, eu amei essa camiseta. Então, beijo da mamãe. Cara, os cabelos ficam massa pra caralho, velho. Gostou do cabelo da mamãe? Sim. Sim. Ai, que vovo! Recolou o papai, recolou o papai, recolou a mamãe. É? Você gosta do colo do papai e da mamãe? Ai, que lindo! Hummm... You like it? Yeah. Oh, é legal! Oi, eu me desisto. Oi, minha beijosa! Ai, meu Deus! You're excited? To go to Brazil? Yeah! Brasil! 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 pra onde você vai? fala aqui pra galera airplane pra onde? pra Brasil e aí, ó look eu falo em inglês look, look, mas lindo, o pessoal já viu? você gostou? gostei demais é meu, é meu eu vou pro Brasil também vai, então vamos Brasil? você quer que a Petite vá pro Brasil? é? vamos pro Brasil junto? é? vamos ah, olha a camisetinha linda, eu vi o mami eu amo mami é mami ei, você gostou do meu cabelo? muito já estragou por quê? porque desfeio já porque passa no dia, né gente? aí começa a desfazer realmente fica mais combina mais com você e dá um ar mais sobra parece que você vai sair à noite é? é, dó muito bom o que você tá fazendo pra nós? fazer um churrasquinho churrasco? é a picainha que sobrou ali mas por que você tá fazendo ali, ó o que você tá fazendo ali? vai ser uma farofinha nossa, que alívio bom, 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 bom bom, gente não terminei de arrumar minhas coisas ainda olha aqui o tanto de fórmula que eu tenho que levar olha isso ainda tem mais um ali dentro agora nós estamos dominando para a minha pitiquinha que está dormindo neste momento e o Logan tá brincando lá com a Mary Mary, I like your... my cape? yeah, cape what's your name? cape cape, yeah I like your cape I'm superman oh, Logan vai devagar devagar eeeh oh, filho, ó cuidado cuidado vai devagar bom, Monique foi no supermercado Monique também tá aqui vai comer um churrasquinho daqui a pouco cansada ainda tenho duas malas pra arrumar mas não vou arrumar hoje vou arrumar amanhã do Logan e da Caterine e a minha eu ainda não coloquei, né na mala e assim mas já separei já adiantei bastante coisa então amanhã a gente vai viajar umas 6 da tarde mais ou menos as crianças ainda vão pra escola aí depois eu passo lá pego eles pra gente ir porque senão eu não dou conta de arrumar tudo e tem muita coisa pra arrumar, gente não sei nem como que eu vou fazer muita coisa pra levar papazinho gostoso agora eu tô pensando em português mas eu não consigo falar pra ela você gostou? oh my god, yeah é em português é eu gostei muito muito fala ó fala muito bom muito bom eu gostei eu gostei muito bom muito bom muito bom passa um teste, hein passa um teste muito bom filho, olha aqui é na hora de comer agora você matou o bicho? sim uau sim vem papá olha que papá gostoso que tá na mesa aqui uuuh se que custou uuuh 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 uuuh